Tudo bom meus amigos? Meu nome é Darlon Cursino, produtor de vídeos do YouTube, dono do canal Darlon Cursino Produções, esse canal que você está vendo agora. E hoje eu vou botar um vídeo para ferver, que hoje está chegando o inverno, e vou esculhembar mesmo com esse vídeo. Esse barulho aqui é a água que está fervendo, como está chegando o inverno, muitas pessoas querem que trabalhem, e gostam de fazer um lanche rápido, então gosto de utilizar esse tipo de produto, que é uma sopa em copo, e outras, gostam de usar esse macarrão instantâneo, não é? Vou perder cliente, vou perder cliente não, vou perder patrocinador futuro dessa marca, e talvez eu ganhe dessa, ou não ganhe de nenhum lugar. Mas não importa que esse canal nosso aqui, é como se fosse um uma repartição pública, não é verdade? Bom, mas vamos começar agora, que eu estou mais perdido do que cego em tiroteio, vamos começar hoje com uma coisa que eu queria trazer para vocês, um pensamento, uma reflexão, uma coisa assim, que me chamou a atenção, hoje, de um site que eu vi, para mais de 18 anos, que é uma zona nova, que abriu aqui em Santa Maria, gostaria de falar, mas eu não fui lá, e nem posso, para ver como é que é, mais uma coisa assim, que me chamou a atenção, foi mais ou menos assim, já falou também em comida, né? Se uma pessoa vai num restaurante, né? E consome certos produtos desse restaurante, e por algum motivo, quando vem a conta, não consegue pagar tudo, diz a lenda que alguns restaurantes pegam a pessoa, põe na cozinha para lavar o prato, e a minha reflexão, é o meu pensamento, a minha pergunta, até para vocês mesmo, se alguém vai, se um cara vai na zona, consome lá, os produtos lá, e não tem o dinheiro para pagar, ele dá banho nas gurias? Nas meninas da zona? É uma pergunta que fica no ar. muito bem, vamos começar o nosso vídeo agora, que a nossa água ferveu, diz a lenda, né? que dentro desse copo aqui, vem um pouco só, a metade, ou o meio, do produto que vem aqui, da sopa instantânea. eu vi isso num vários sites e vídeos, né? Sabemos que esse aqui, eu não vou abrir, tá? Porque eu não vou comer, também, sabemos que esse aqui tem, no momento, ele tem aqui, cadê o peso dele aqui, vamos ver, já que tá o peso dele, tá vendo? 85 grama, 85 grama, esse aqui tem, 20, não, 70, esse aqui, tá escrito aqui, 72 grama, ali, 72, tá? aqui tá invertida, e esse aqui tem 85 grama, esse aqui, é só esse pacote, é só esse pacote, todo ele de produto, e esse aqui é um copo, de papelão, isopor, Há, olha, é só esse aqui, né? e aí e aí e aí o que, amor? pô, agora vou ter que editar. amor, eu tô só espirinha, não fiz nada. pô, mano, eu fico um vergonhão, vai lá pro quarto lá. azz.. depois tu vai ver no youtube. eu vejo. agora me perdi todo o raciocínio eu já vim não eu já vim para cá para ti passar mais tempo aqui vai querer comer miojo? Mirelle vai querer comer miojo então esse aqui tem 75 gramas de produto eu disse que eu não ia abrir mas eu vou abrir o que eu gosto de fazer as coisas a mostrar então ó e vem mais um saquinho que tem não diz aqui 11 tem 11 aqui acho que é 11 gramas mas isso não importa olha o tamanho também e ele ocupa todo a embalagem agora vamos pegar esse aqui que é lacrado vou botar aqui uma água quente que é lacrado tá todo lacrado e vamos abrir para ver tem esse envolto mais esse lacre e já vi que tem coisa aqui e nós estamos sendo lesado ó ó não dá para ver mas tudo bem caiu um pouco aqui dentro talvez é porque esteja embalado de um jeito diferente mas é muito estranho vamos ver uma coisa eu vou pôr esse aqui ele deu aqui mas sobrou bastante espaço lá é que aí já entra uma coisa de física né mas vamos ver e vamos e bom que bound vamos e tá botando para lascar agora pois esse vídeo é bom e botar para lascar ó 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 Vamos socar bem que eu quero o peso socando, por que que eu to socando, para preencher bem os espaços, tem um modo matemático de fazer se medindo, mas eu não sei fazer, vou botar um pouquinho de água para sentar, Mirelle, Mirelle, traz uma colher daí, vou botar um pouco de água, vou perder o patrocinador, mas eu to nem aí, vou botar um pouco de água, vou botar até a marca indicada, vou aspirar um pouco, um 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 aqui no meu dedo. Vou despejar aqui e vou botar esse aqui. Mais um pertinho. Vou dar uma quebrada também, pra ser mais duro. Vamos botar água, até calamarca. Deu. Vamos esperar, são três minutos. Vou deixar aqui, que é o mesmo. Mas vocês podem fazer em casa também, quem tiver dúvida. É, pode fazer em casa. Aqui não tem frescura, vocês sabem disso. E essa aqui é o que sobrou, da outra. Tá quente. Essa aqui não me preocupa tanto, não me preocupa com ela ali. É bom. Gostei. E hoje? Bom, os três minutos já passaram. Vamos ver como ficou, a do pop. Eu não recomendo isso, porque isso é industrial. E não é transgênico. Também não é transgênico. Mas assim mesmo ainda é industrial. Vou tirar um pouco da água. Puxa. E agora? Cuidão. Tchau. Isso é para sentar bem no fundo Que nem eu fiz com o outro E Deu aqui Ou seja Um dedo A menos Bom Um dedo a menos Estão nós roubando Não Não estão roubando Esse tem 85 E esse tem 72 Não tem roubo ainda Esse tem menos mesmo Do que o outro Mesmo com a água A água dele está toda aqui Então Não estão nós lesando O cheirinho é bom Estão apenas A massa É menor Desse é menor que aquele Então está certo Vamos provar agora Botar a água de volta Para afinar uma sopa Sopa no copo Vamos Acho que essa é de tomate Pelo jeito Bolognese É com tomate Vamos misturar Vamos passar aqui Para o outro Está fora Não serve para nada Vamos ver Vem uns Que vem uns palitos Fica mais fácil Gosto de tomate Gosto de tomate Macarrão é mais consistente É ótimo Bom Vou deixar aqui Para depois Então não há Ninguém está sendo lesado Um é menor que o outro Um tem menos massa 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 que eu digo E macarrão Do que o outro Então está tudo tranquilo Não tem Não tem Ninguém está sendo lesado Como tem vídeos Que dizem E eu achei Que a gente estava sendo lesado No macarrão de copo Bom Agora eu vou mostrar o produto Esse aqui É um E esse aqui É outro Então não tem Ninguém está sendo lesado Como eu disse E como outros vídeos falaram Está tudo Dentro das normas Bom Até mais Muito obrigado Tchau 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 Tchau